É Campeonato Brasileiro de novo pela frente para o técnico Cuca, que faz mudanças no time do Furacão. Afinal de contas, tem desfalques, mas também tem retornos. Quer saber a provável escalação KTO para encarar o Juventude aqui em Caxias? Confere aí! Oi, galera! Tudo bem por aí? Bora de informação para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta super especial, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações, vem com a gente, se inscreve aqui no canal. Bora de escalação KTO? Afinal de contas, voltamos a falar de Campeonato Brasileiro Caxias do Sul. Deixei até o cantinho aqui aberto para vocês verem como está chovendo demais por aqui. E nesse domingo, seis e meia, Juventude e Atlético, Campeonato Brasileiro e o técnico Cuca vai mexer nesse time do Furacão. Afinal de contas, vamos lá, né? Tem retornos. Léo Godoy, Esquivel, Eric, Fernandinho e Pablo, todos à disposição e devem iniciar o jogo. Mas aí, duas baixas, né? Tiago Eleano com lesão muscular. Quem quiser acompanha aí no canal, tem um vídeo só com informações do que aconteceu com o general no treino da última quarta-feira. E Canóbio, que cumpre suspensão automática. Bora de campinho KTO pra vocês, porque o técnico Cuca ainda tem uma situação a ser definida pra partida de amanhã. Tendência que a gente volte a ter um jogador a mais no meio campo, Bento no gol. Léo Godoy voltando à direita. Kaique Rocha e Matheus Gamarra. A dupla de zaga que a partir de agora vai ter que ser essa, né? Santiago Heleno, Lucas Esquivel voltando à lateral esquerda. Eric e Fernandinho, os homens de meio campo que devem ter Christian como companheiro. E aí, lá na frente, as presenças de Pablo, que também volta. Coedio, né? Que ficou de fora da partida da última terça, da última quarta, contra o Danúbio. E Julimar, esse é um provável atlético pra partida. Detalhe importante, tá? A gente colocou Julimar ali, mas enfim, o Cuca também fez alguns testes no treinamento que aconteceu no CT do Caju. Então, vamos ver se ele vai manter esses três homens lá na frente. Na verdade, o Christian também joga, né? Um pouco mais avançado quando precisa. Se vai resolver mexer. Bom, isso a gente vai ver um pouquinho antes da partida, né? O Cuca sempre deixa a decisão aí pro dia do jogo. Novidades no banco de reservas. Atacante Nicão e volante Gabriel estão à disposição do treinador relacionados pela primeira vez. E aí, será que o Nicão vai restrear? Bom, Campinho Cateó em mãos pra vocês. Acesse lá, cateó.com, tem cupom MONIC com 20% de desconto pra vocês. Agora é aguardar pra ver o que o Cuca vai fazer com relação principalmente a esse ataque do furacão aí, sem canóbio, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer aí pra tentar mais uma vitória fora de casa. Lembrando que, até aqui com o Cuca, 11 jogos, 10 vitórias e apenas uma derrota do furacão. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, acessem a Cateó, tem cupom MONIC com 20% de desconto pra vocês. Ainda tô pensando qual vai ser minha aposta nesse final de semana, mas vamos de furacão com certeza, né? Tchau!